Muito bem pessoal, hoje a gente vai fazer um comparativo de cadeira gamer e a gente tem dois modelos da marca PCS essa aqui é a Mad Racer V8 edição Playstation que tem todo esse visual mais Playstation com as cores também da Playstation e a gente tem aqui a Mad Racer V12 revestida em tecido suede impermeabilizado essa aqui a V12 é mais cara e mais bem acabada mas será que isso significa que ela é, por óbvio, a melhor? será que é? Você deve escolher a V12? e nesse vídeo eu vou contar pra vocês a minha opinião qual que eu escolho das duas e vou mostrar os detalhes das duas também então seja bem-vindo ao canal JogoVM eu sou o Ed, deixa um gostei nesse vídeo, inscreva-se vou deixar aqui na descrição os links e mais informações sobre essas cadeiras aqui e agora sim, bora dar início ao vídeo bom, em um primeiro momento a principal diferença é visual vocês percebem que apesar de muito parecidas a V12 tem sim um acabamento mais premium ela tem linhas mais definidas aqui as costuras também são bem mais detalhadas essa parte de baixo principalmente a V12 lembra bastante um carro premium um banco de carro mais premium que tem todo esse desenho aqui já a V8 ela é mais simples só que aqui vale eu fazer a primeira observação pra vocês que é a seguinte uma pessoa mais alta ou com uma estrutura física mais larga vai ter mais dificuldade na V12 por conta justamente das abas laterais que aqui tem no assento isso porque ele é mais pronunciado, mais alto então limita um pouco a movimentação das pernas e também vocês percebem que eu tenho 1,73m olha só a situação dos meus pés eu encosto o pé no chão a cadeira tá na posição mais baixa só que eu encosto sem tá com muito conforto então essa aqui é uma cadeira de certa forma ambígua ela é mais apertada mas ela é alta uma pessoa mais alta e magrinha talvez se encaixe melhor ali já na V8 a gente percebe que ela é mais baixa também é menos pronunciadas aqui as laterais ela é sim um pouco mais curta aqui só que isso é facilmente resolvido removendo essa almofadinha aqui que eu particularmente não gosto tanto eu prefiro usar sem então a gente tem aqui mais conforto pras pernas e também mais baixinha pessoas da minha estatura por exemplo ficam mais confortáveis e também sobe né então se você é mais alto e gostou da V8 você pode simplesmente deixa eu achar aqui erro de gravação você pode simplesmente fazer isso aqui subir a cadeira ela fica em uma altura boa olha lá pra mim já nem dá mais pé aqui então da mesma forma que a V12 também sobe e desce mas aqui na V8 a gente tem uma altura mais baixa e uma altura mais alta que também é inferior a V12 olha só a diferença de altura das duas vocês percebem né tem uma diferença aí considerável sobre o revestimento a gente tem essa clara diferença ambas são completamente em tecido então a gente está livre de qualquer PU corino enfim esses materiais que imitam couro que podem craquelar eu não recomendo esses tipos de materiais eu gosto mesmo de tecido mas aqui na V12 o suede ele é impermeabilizado eu fiz o teste aqui com água ele não é muito impermeabilizado se você vê no Instagram aqueles vídeos lá do pessoal fazendo esse tipo de trabalho em sofá que o cara joga um balde d'água e não entra uma gota é um pouco diferente aqui vai molhar sim mas vai repelir a maior parte eu acho que cumpre a função pra evitar aqueles acidentes que acontecem no escritório na hora de estudar enfim o toque do suede é bem mais agradável parece um sofazão de boa qualidade e a gente tem também aqui esse complemento que é esse apoio dos pés aqui que no caso esse modelo da V8 não vai ter algumas versões da V8 até tem esse suporte vou até deixar aqui na descrição esses modelos pra você dar uma olhada também esse apoio de pele cumpre a função de te dar algum conforto por exemplo se você for jogar videogame olha só é bem legal você tá com controle aqui ou fazer qualquer outra coisa né mas aqui um ponto de atenção que eu já mencionei também no vídeo de avaliação dessa cadeira tem vídeo específico das duas aqui no canal e no vídeo da V12 eu mencionei que você não pode levantar sem tomar o devido cuidado porque se você levantar assim com a perna aqui posicionada olha só facilmente opa você tá vendo mostrando pra vocês aqui você corre um perigo você tem que tomar cuidado não pode levantar com a perna aqui puxa a perna pro lado ou então recolhe essa parte aqui e já falando sobre essa função que a principal diferença das duas é esse artefato aqui não acho que vale a pena você escolher a V12 somente por ter essa função aqui eu sei que na hora de escolher a cadeira fica lá aquela diferença né o apoio dos pés e chama atenção eu não escolheria somente por isso se for escolher a V12 que seja pelo conjunto mas não somente por esse conforto a mais aqui das pernas porque na prática eu acho que você nem vai usar tanto assim afinal a cadeira é pra você usar na mesa então embaixo da mesa vai ser difícil ficar com a perna esticada dessa forma que eu falei e se ficar pode ser perigoso tombar cair atenção nessa parte é mais um descanso pra quando você tá fora da mesa pra quando você tá tipo jogando um videogame mexendo no celular esticando o corpo um pouco a V8 não vai reclinar 180 graus não vai abrir completamente vocês estão vendo agora na tela o limite de amplitude que a V8 tem eu considero o suficiente já a V12 ela realmente reclina até 180 graus ou praticamente 180 graus fica quase reta e realmente você consegue deitar agora quantas vezes você vai fazer isso de ficar deitando a cadeira é uma questão às vezes a gente antes de comprar qualquer produto isso vale pra qualquer coisa na vida a gente romantiza um pouco o nosso uso daquilo quando eu tiver aquele carro vai ser assim minha vida quando eu comprar aquele celular vai ser assado mas na prática nem sempre a gente utiliza tudo que o produto tem pra oferecer então vale essa observação porque aqui a gente tem uma clara diferença de preço também e falando de reclinar a cadeira as duas tem aquela função balanço que a gente libera aqui né nesse bracinho e agora aqui tá com bastante pressão no pistão mas ela faz aquela função sabe de ir pra trás pra frente eu não vou fazer aqui agora porque é meio chato de ajustar isso aqui e também trava então ela tem aqui até se você não sabe a maioria dessas cadeiras aqui tem essa função ela destrava puxando pra fora e fica a função balanço caindo pra trás e ela trava depois aqui e você fica travado você não tem o perigo de cair pra trás os dois apoiadores de braço são idênticos eles tem as mesmas funções que são exatamente a função de descer e subir o pininho aqui na frente que vai pra trás pra frente assim vocês podem ver também tem o ajuste diagonal que é esse aqui e tem um outro ajuste que é pra dentro e pra fora então é o ajuste 4D que eles chamam apoiador de braço 4D bem legal a gente tem aqui o mesmo mecanismo de reclinar ajustar vocês podem ver que bem legal a mesma manivela aqui a mesma manopla a base também tem uma diferença na V12 eu acho que é alumínio ou metal ferro não sei alguma coisa assim gelada né mais alta isso também justifica a altura das duas serem diferentes e aqui uma base de plástico mesmo até mais bonita né porque completa aqui a cor da cadeira fica mais estiloso mas é plástico não vejo nenhuma diferença em questão de qualidade durabilidade isso aqui é um plástico tão resistente tão reforçado que pra quebrar isso aqui você precisa receber aí uma medalha de cupim de plástico porque rapaz é resistente mesmo ali de conforto o assento das duas é densidade de 45 é uma densidade considerável mas eu percebo sim uma diferença e aqui tá a finalização né desse vídeo comparativo eu vou entrar agora na minha escolha que é justamente por esse critério aqui além do critério das pernas livres aqui da altura ficar mais confortável pra mim a parte que vale pra todo mundo é a seguinte a densidade é a mesma D45 só que na V8 a gente sente que ela tem mais espuma justamente aqui no assento eu não sei entrar em muitos detalhes técnicos porque eu teria que desmontar as duas cadeiras pra ver como elas são por dentro mas a sensação que dá é que esse D45 essa densidade aqui ela é mais firme mas não firme num sentido ruim de ser uma cadeira dura de ser desconfortável mas sim de que ela não afunda muito a espuma dá mais aquela sensação de que essa aqui vai durar bastante vai durar tranquilamente aí mais tempo já aqui na V12 a gente tem também muito conforto só que a gente percebe nitidamente que quando a gente senta na cadeira a espuma dá aquela descida assim aquela afundada parece que a V8 vai suportar mais tempo talvez porque ela tem uma espuma mais densa mais densa não maior a densidade é a mesma mas ela tenha mais espuma eventualmente é a sensação que eu tenho e por esse motivo a minha conclusão aqui nesse vídeo é que pro meu uso aqui no canal eu escolho a V8 mesmo que ela seja mais barata mesmo que ela tenha um tecido de menor qualidade por assim dizer não nem qualidade né menor sofisticação esse aqui é um tecido mais sofisticado mais agradável mas a V8 ela preenche melhor pras minhas necessidades e é esse o raciocínio que eu quero trazer pra vocês analisa sua altura seu peso e o que você quer numa cadeira eu queria dar uma economizada uma cadeira mais barata gostei aqui também desse estilo do Playstation achei bacana tem os mesmos ajustes aqui tudo certinho não uso tanto essa parte das pernas não vou usar tanto esse recurso acabou que no conjunto da obra e principalmente pelo assento a V8 me chamou mais a atenção e se você tiver mais dúvidas deixa aqui no campo dos comentários se você já utilizou essas cadeiras também deixa aqui nos comentários porque a sua opinião vai ajudar outras pessoas que estão lendo aqui nos comentários e querem mais feedback e eu agradeço a atenção até um próximo vídeo e tchau e tchau